Ajeita para o cruzamento, pelo alto, um toque de cabeça! Gol! Gol do esporte! Chegou até o Raul, Raul para o Jonathan. Jonathan outra vez para o Patrick, recebeu o rolou para trás! Gol! 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 Gol do esporte! Patrick chegou bem a linha de fundo, tocou para trás! Thiago Neves! Gol! Gol! Para cima do Gabriel Dias, balançou, pedalou, clareou, rolou para a entrada da área, toque para o gol! Thiago Neves! Gol! Gol! Cruzamento do Júnior Tavares, levantou na altura da segunda trave, passou pelo Maidana, chegou o Patrick, jogou para a Muvuca, ajeitou Thiago Neves, bateu, ela vai passando lá dentro! Que golaço! Incrível! Uma pintura! Gol! Gol do Leão! É do esporte! Brasil! Tiago Neves! Gol! Gol! 21 minutos de jogo no primeiro tempo, o Thiago Neves! Gol do esporte! Já autorizou o árbitro, pega a distância, vai na corridinha de perna esquerda! Gol do esporte!